Atenção amiguinhos! O dia mais divertido e especial está chegando! O dia das crianças! Serão 16 horas seguidas com seus programas e personagens favoritos! As aventuras do Gato Galáctico Eu estou pronto para proteger a Vila Láctea! Os palhaços super divertidos Patati Patatá Todo mundo mexendo! As descobertas da galáxia de Tintirim Do Mundo de Cabu Ai turminha, eu adorei a nossa conexão! E fiquem atentos para não perderem a sessão do maravilhoso filme do Peixe Analta, hein? Nossa, eu sabia que a cidade era grande, mas não tanto! E muito mais! Finalmente um vídeo meu ia ter mais de 10 visualizações! Especial Dia da Diversão Exibição especial Sábado, 12 de outubro É só aqui no Zumo Kids! Inscreva-se no canal! E é só aqui no Zé!